Olá a todos, maltinha, sejam muito bem-vindos ao nosso torneio de Natal. Torneiozinho de Natal do canal OSM Pro. Maltinha, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo. E malta, vamos lá começar isto, a ver se hoje ganhamos. É a segunda jornada do nosso torneio de Natal, campeonato do mundo 2018. A nossa equipa é Portugal. Bora lá, malta. Ora bem, o jogo é contra Marrocos e nós fomos jogar hoje à Fernandes Santos, portanto há defesa, vamos jogar num 4-5-1. O jogo não é fora de casa, o campo é neutro, porque no telemóvel diz que é neutro, embora na versão de computador diga que estou a jogar fora, mas segundo o telemóvel, e eu vou confiar, o jogo é em campo neutro. Portanto, malta, vamos jogar em campo neutro contra Marrocos, do Alex Gomes, e vamos ver como é que isto corre, malta. Jogo contra o Alex, o árbitro é laranja, vamos em dureza agressivo. Malta, se nós empatarmos ou perdermos, isto torna-se difícil, malta. Vamos lá ver como é que corre hoje. 0-0 aos 40 minutos. Vamos lá ver se conseguimos marcar um golinho, malta. GOLO! RONALDO! Bora! Que vitória! Um abraço aí para o Alex, que fez um bom jogo, malta, com o Marrocos. Ronaldo marcou um golo de livre, malta. Foi de livre que resolvemos isto. Um jogo super rinito contra o Marrocos. Ele foi também em 4-5-1. Portanto, foi um duelo entre 4-5-1s. E a equipa do Marrocos não é assim tão má, ok? A nossa é a melhor, com certeza que é a melhor. A nossa vale 210 milhões. E tem o Ronaldo, não é? Tem o Ronaldo. Por isso é que eu joguei em 4-5-1, para potenciar só o Ronaldo. Se eu jogasse em 4-3-3, também potenciava estes médios, estes dois avançados, o Bernardo e o Guedes. Mas, achei que o 4-3-3 ontem não correu bem e hoje poderia também não correr. Talvez amanhã jogue em 4-3-3, logo se vê. Portanto, joguei com os médios todos, ou seja, estão um bocado cansados. Portanto, amanhã vou ter que rodar alguns jogadores, porque vai começar depois a fase a eliminar. Ora bem, eu vou mostrar-vos a equipa do Marrocos logo depois... Não, vou já mostrar. Vou já mostrar para vocês verem a equipa do Marrocos do Alex. Ok, vou primeiro aos resultados, malta. Eles levaram-me primeiro aos resultados. Portanto, vamos falar já dos resultados, malta. Grupo A, B, C, D, tudo mais. Vamos começar pelo A. A Arábia Saudita do Admilson José perde contra o Quinha, malta. O Quinha, se não me engano, já vai com duas vitórias. Portanto, está muito bem. A Rússia empata com o Egito. Aqui o Egito a sacar um empatezinho, malta. Já vamos ver como é que está a classificação deste grupo, que eu não me recordo como é que foram os resultados de ontem todos. O Irão perde 3 a 0 com a Espanha. Portanto, a Espanha, com esta vitória sobre o Felgas, é normal as equipas que são mais fracas terem mais dificuldades. Portanto, o Felgas não é despertígio perder 3 a 0 com a Espanha. Isso seria prestigiante, é se fosse ao contrário. Não é se estes treinadores mais fracos conseguissem resultados surpreendentes. Vamos ver. Portanto, o Irão a perder com a Espanha e nós a ganharmos ao Marrocos. É assim, a Austrália ganha 2-1 à Dinamarca. Aqui um jogo interessante, malta. Duas equipas mais ou menos semelhantes, mais ou menos. O Cuenca a jogar muito bem contra o André. E aqui uma surpresa, malta. A França a perder um 0 com o Peru do Diogo SPS, malta. Uma surpresa muito interessante. Num jogo, pode-se dizer, equilíbrio. E aí é 6-3-1, malta. É incrível, incrível. É das poucas vezes, ou nenhumas, que eu vejo um 6-3-1 a resultar tão bem. Parabéns ao Diogo SPS. Obviamente que não conseguiu dominar o jogo, como é normal contra a França. Obrigado. Mas jogou bem, mas jogou bem. O Peru não foi massacrado. Ganhou e pode-se dizer que ganhou bem, tendo em conta a tática e tudo mais. O meu irmão tem aqui uma surpresa grave. Pode pôr em causa ou apuramente, malta. Porque a Austrália faz 3 pontos e o Peru também. Já vamos ver a classificação. Ora bem, a Islândia. Perdeu 5-1 com a Nigéria, malta. Aqui um resultado surpreendente da Nigéria a golear a Islândia. Já estava a ganhar 3-1 quando a Islândia teve a expulsão, portanto foi justo. O empate entre Argentina e Croácia. Aqui, claramente, dois fortes candidatos à passagem do grupo. Mas a Nigéria pode-se pôr no caminho, malta. Vamos ver. Depois temos a Sérvia a ganhar 2-1 com a Suíça. Costa Rica a empatar com o Brasil, malta. Resultado incrível também aqui da Suíça. Da Suíça, não, desculpem. Da Costa Rica. Num jogo em que o Brasil do Game Novo Over 1 foi superior. Mas o 6-3-1 do Mateu também resultaram, malta. Pode ser que os 6-3-1 estejam aí a aparecer no OSM. Não sei. Se calhar até poderia fazer uma tática método 6-3-1 para vocês conhecerem a tática. Portanto, o Mateu a empatar com o Game Novo Over 1. A sacar aqui um excelente resultado. Vamos ver o próximo grupo, malta. Temos o México do Domesday a ganhar. Muito bem o México. O Domesday a precisar muito desta vitória. Se ele não ganhasse, as coisas estavam seriamente difíceis. Porque ele ontem, já não me lembro se empatou ou perdeu. E agora num jogo equilibrado, ele saca a vitória em 4-5-1. Mas depois, malta, temos surpresa. A Alemanha do Igor a perder com a Suécia do Simões, malta. Este grupo está super renhido. E é na última jornada que se vai decidir tudo. Provavelmente a Coreia do Sul já não tem hipóteses. Mas já vamos ver aqui as contas do grupo F. Depois no grupo G. Voltou a acontecer o mesmo que na jornada anterior. Bélgica e Inglaterra a dominarem. Completamente o grupo G. O Cascão a ganhar 2-0. E o Street também. O Street tem feito um percurso muito bom, malta, no OSM. E temos muito gosto em tê-lo também aqui no Portugal. Ele está a fazer um excelente trabalho. Poderia ter mais capacidade para estar no grupo A. Mas a gente, enfim, não está a chamar jogadores para o grupo A. E o Street está no grupo B por mera situação. Porque ele é um dos melhores treinadores. E está a fazer um excelente trabalho. Não é o único. Nós temos treinadores muito talentosos no grupo B. Que estão também a se destacar muito bem. Mas fruto da situação, a gente está a manter treinadores do grupo B. E isso também é bom para nós que estamos a pensar no grupo B. E não tanto agora no A. Porque o nosso trabalho também é a gestão do grupo B. É bom para o grupo B ter treinadores talentosos. Porque facilita muito também o crescimento no ranking. E estes treinadores talentosos ajudam-nos muito nisso. Mas mais tarde ou mais cedo há de haver uma oportunidade para ir para o A. E vice-versa. Pessoas do A vir para o B e tudo mais. Mas agora estamos num processo de subir no ranking do grupo B. E treinadores talentosos ajudam muito. Ora bem, no grupo H temos o... Malta, lembro também que o Panamá do Utalo Melhor tem uma equipa tão fraquinha que é muito complicado ele conseguir dar luta a estas equipas. Já agora vou olhar aqui para a escolha tática do Panamá. Eles escolheram um 4-5-1. O estrito foi em 4-3-3 como seria de esperar. Porque a equipa é significativamente superior à do Utalo Melhor do Panamá. A Tunísia é do Sampaio também a fazer o que podia contra a Bélgica. Mas o Cascão aqui ia não dar hipótese. Mas o jogo foi equilibrado, malta. Muito equilibrado. Poderia ter sido diferente o resultado. Ora bem, no grupo H temos o Japão do Didmicro a levar 3-0 do Gui Morgado, malta. Muito bem o Gui Morgado a ganhar 3-0 num jogo que não foi assim tão desequilibrado quanto isso. Mas o resultado foi avolumado. E a Colômbia do Hugo Lopes, surpreendentemente, a perder com a Polónia do Vitor Brasil, malta. Aqui estamos a jogar com o campeão nacional brasileiro em título, Vitor Brasil, que está de parabéns pelo campeonato brasileiro. Ele aumentou a agressividadezinha e isso faz a diferença, malta. O risco é muito importante. O Globes a arriscar num 3-3-2-2 é uma tática que ele tem agora de estado. E neste caso não resultou tão bem. Mas pronto, a Polónia e a Colômbia são equipas mais ou menos parecidas. É capaz da Polónia ser um bocadinho mais forte. Por acaso não sei de cor, posso ver nos valores dos plantéis já agora, antes de ir ali. Polónia tem 198 milhões, Colômbia 181. Portanto, não é assim tanta a diferença quanto isso, não é? Eu joguei hoje contra Marrocos. Portanto, um plantel de 90 milhões é significativamente inferior ao meu que tem 200 milhões. Eu ia clicar na equipa de Marrocos para vocês verem. Portanto, são jogadores a rondar os 70, mas têm aqui alguns médios interessantes. Por exemplo, o Giesch. E depois tem o Benatia, que é fortíssimo, com 89, malta. Eu, por acaso, ver o Benatia com 89 e o Pep com 75, malta, não concordo, como é óbvio. Mas pronto, foi assim que o OSM fez as coisas e a gente tem que aceitar. E pronto, é esta a equipa de Marrocos onde tem alguns jogadores muito bons e depois tem alguns jogadores mais fracos, o que torna as coisas um bocadinho mais divisas para o Marrocos. Malta, vamos então ver as classificações. Grupo A, temos o Quinha. Já passou à próxima fase. É a primeira pessoa que eu estou a ver a passar à próxima fase. Depois temos 3 treinadores que vão decidir tudo na última jornada, malta. Qualquer um deles pode passar. Depende de muita coisa, não é? Um tem 2, os outros 2 têm 1 ponto. E, no fundo, um destes treinadores que ganhar vai passar provavelmente à próxima fase. Dependendo também do resultado do Quinha. Mas muita, muita imprevisibilidade para ver quem passa neste grupo, malta. Muita mesmo. Vamos ver o segundo grupo, Espanha e Portugal. Neste momento estamos com Espanha e Portugal com 4 pontos, malta. Mas temos uma coisa que não está a nosso favor. Em caso de empate, é a Espanha que passa. Isso é grave, malta. Isso é muito grave. Porque eu vou ser obrigado a empatar. Porque se eu perco o jogo, não passo. Se eu perco o Irão, não passo. Eu posso ver aqui a equipa do Irão, por curiosidade. A equipa dele vale 45 milhões. Portanto, não é uma equipa forte. A probabilidade de eu perder este jogo é muito pequena. Portanto, o Felgers tem uma tarefa dificílima. Tem aqui o Taremi. Não sei se é o Taremi do Porto. Não. É capaz de ser, não é? Mas não tenho a certeza. Por acaso, não sei. Bem, então temos aqui o Irão e a Espanha com 4. Nós com 4. E o Marrocos com 3. Portanto, a última jornada também vai decidir. O Marrocos consegue ganhar à Espanha. Penso que é a Espanha que... Quase certeza que é a Espanha. Exatamente. Vai ser Marrocos-Espanha. Se por acaso o Marrocos do Alex tem aqui uma surpresinha e ganha à Espanha, passa à próxima fase. Seria muito interessante ver. Vamos ver. De qualquer forma, eu contra o Irão vou precisar, pelo menos, de empatar. Ora bem, o Peru está em primeiro, com 6 pontos. Também já passou. Muitos parabéns ao Peru, que neste grupo dificílimo consegue passar, malta. O Diogo SPS está de parabéns. Muitos parabéns para o Peru, que consegue passar. E quase certo que vai acabar em primeiro lugar o Peru. Grande, grande prestação. O meu irmão tem a tarefa complicada, malta. É obrigado a ganhar no último jogo. Não sei contra quem vai jogar. Provavelmente contra a Austrália. E vai ser um jogo de vida ou de morte. E o empate não serve, malta. Porque em caso de empate, a Austrália passa. E as coisas não estão muito famosas aqui para a França, com esta derrota. Vamos ver como é que corre. Depois no outro grupo temos o Kelsilva, também muito equilibrado. Um destes três vai ficar de fora. A Nigéria ganhou hoje. E vamos ver quem vai passar. Ou a Croácia, a Argentina ou a Nigéria. Um destes vão passar. Não sabemos quem é, não é? De qualquer forma, a Croácia e a Argentina já se defrontaram. Portanto, agora, teoricamente, têm um jogo mais fácil. É provável que passem estas duas, mas nunca se sabe. Se a Nigéria ganha, tudo muda, não é? Depois temos aqui a Sérvia, em primeiro lugar. Também já passou o malta. E parabéns ao R. Cardoso, que fez aqui uma excelente prestação com a Sérvia. E depois temos o Game 9-1, também muito provável de passar. E isto, dificilmente, a Costa Rica ou a Suíça têm hipóteses. A Suíça já não tem nenhumas hipóteses, porque já perdeu os dois jogos. Isto é assim, malta, muito imprevisível. Maltinha, depois temos o grupo F, onde temos um dilema, malta. O Simões já passou. Portanto, o Simões, com duas vitórias, já passou. E agora vamos ter de ver como é que é a Alemanha e o México. O Domesday e o Igor, um deles vai ficar de fora. Por acaso, era giro de ver a próxima jornada. Posso até ver. Ou o Simões, portanto, ou o Domesday ou o Igor, um deles vai ficar de fora. Penso que o Simões já passou matematicamente. Vou confirmar. Portanto, a Suíça, Suécia, desculpem, vai jogar com o México, do Domesday. E o Igor vai jogar com a Alemanha. Portanto, malta, a Suécia também ainda não passou. E o México, mesmo ganhando, pode não passar. Portanto, as coisas estão muito complicadas para o Domesday. Porque é assim, malta. Parabéns ao Simões por ter ganho dois jogos. É fabuloso. Grande prestação. Mas se a Suécia perde com o Domesday, o Domesday faz seis pontos. E se a Alemanha ganha à Coreia, também faz seis pontos. E corremos o risco de ter três equipas com seis pontos. E aí vai ser a diferença de golos a decidir. Portanto, está aqui. Se a Suécia perde com o Domesday e a Alemanha ganha à Coreia do Sul, ficam as três com seis pontos. Vamos ver, malta. Seria muito triste um treinador não passar com seis pontos. É uma coisa rara de acontecer, mas acontece. Aqui, na história do grupo F, não há muita história. A Inglaterra já passou e a Bélgica também. O Panamá e a Tunísia fizeram o que podiam, mas não era fácil. Contra estas duas equipas não era nada fácil. Compreende-se. Por fim, no último grupo, malta. Temos um grupo super rinhido, super rinhido. O Senegal está a fazer uma época fenomenal. O Senegal tem um plantel de 151 milhões, portanto não é nada fraco. E tem o Mané, malta. Ele conseguiu o Vlito de tal maneira o Mané que conseguiu tornar este plantel super competitivo. E o make-up é forte. A defesa também é muito forte. Embora o Kouli Bali tenha tido esta suspensão. O problema deles já é mais na baliza, não é? Mas a equipa deles está fortíssima, malta. Esta equipa do Senegal é uma equipa bastante surpreendente. A Polónia tem o Lewandowski de 99. 99 o Lewandowski. Não é tanto como o Mané, mas é treinado pelo Vitor Brasil. E vamos para a última jornada com muita imprevisibilidade. Ele tem um problema. O Dinetti ficou... Alusionado. E isso pode ser um problema para amanhã. Mas pronto, malta. Ele tem uma grande equipa. O Svesny tem bons defesas, bons médios. Um plantel já a rondar os 200 milhões. Excelente plantel aqui também da Polónia. E depois temos o Hugo Lopes. Um destes três vai passar à fase seguinte da Colômbia, malta. Também 180 milhões de plantel. E o plantel da Colômbia muito forte, com médios muito fortes. James Rodrigues a 92, uma defesa fantástica. Com dois defesas centrais muito bons também. E pronto. Um deles vai passar, não é? Maltinho, é assim o ponto de situação do nosso torneiozinho de Natal. Vamos ver como é que isto vai correr. Amanhã tudo se decide. Lembrem-se que é permitido treinos secretos. E aqui o Felgas, muito bem com o Irão, a fechar portas, malta. Já fechou portas, é a última jornada para testar os treinos secretos. Vamos ver se mais alguém fechou portas. Já mais três equipas. O Egipto, a Coreia do Sul e a Arábia Saudita também fecharam portas. É assim que estamos, malta. Maltinho, hoje foi a primeira jornada da batalha do nosso grupo B. E os resultados foram assim, malta. A gente conseguiu uma vitória surpreendente fora de casa. Fomos num curioso 4-3-3, malta. Mas eu não tinha equipa para ir num 4-5-1 ou num 4-2-3-1. Então improvisei um 4-3-3 para derrotar esta América. Os outros resultados foram o empate do Joysin fora de casa. Um jogo equilibrado. Portanto, não foi um mau resultado. O Manilhas muito bem a ganhar. 13 remates a 6. Nós também conseguimos ganhar. O Rui também conseguiu ganhar. 8 remates a 7 num jogo equilibrado. Ganhou em 4-3-3. E o time Gandhi perde este jogo a jogar melhor. Portanto, o Masu a jogar pior saca a vitória ao time Gandhi. Maltinho, a classificação das batalhas está assim. Isto foi o nosso dia de hoje de batalhas. Isto foi uma jornada negativa neste grupo contra o God's Thailand B. Mas contra este grupo e contra este correu muito bem. E há uma questão. Aqui esta primeira batalha que já vai na jornada 5 está bastante controlada. Portanto, não foi nada de grave. Esta está praticamente ganha. Está controlada. O nosso grupo está a fazer um bom trabalho. E depois aqui no grupo B. No grupo B, desculpem. Na equipa B ou equipa 2. Estamos a ganhar 10-4. E na 3 também 10-4. Portanto, a nossa equipa está toda de parabéns. Fizemos 3 diazinhos. Portanto, no mesmo dia, 3 batalhas. Muito boas. E estamos de parabéns. Como podem ver, a minha equipa está assim. Estou a fazer plantel de espanhóis. Embora tenha comprado este argentino, mas estou a fazer de espanhóis. Tenho aqui alguns espanhóis. Guarda de espanhol e tudo mais. E o Olheiro está a ir buscar espanhóis. E já tenho 17 milhões. Portanto, posso pôr mais jogadores à venda. E quem é que eu vou pôr? Posso pôr este defesa direito, o Navarro. Que não é espanhol. Vou pôr também aqui um médio destes mexicanos. Que não joga. E vou pôr 1, 2, 3, 4. Já tenho 4 jogadores à venda. Podia pôr este inglês, médio defensivo. Mas para já não. Posso pôr, posso pôr. Sempre que dá mais um dinheirinho. Sempre que dá mais um dinheirinho. Tenho 17 milhões. Deixem-me só ver se com 17 milhões tenho alguma coisa assim interessante para comprar. Portanto, 17 milhões é a partir daqui. Tenho este médio do arsenal, médio ofensivo, o Odegaard. 16 está muito caro. Tenho um extremo direito. Também dávamos jeito de um extremo direito. Mas também não está barato. Tenho o Oblak. Defesa direito, o Hakimi. Aqui poderia comprar. Se cá vou comprar. Comprei, malta. Comprei o Hakimi por 14 milhões. Vai entrar já na equipa. É uma melhor defesa. E assim consigo vender este defesa direito. Ok? Pronto. Fica assim. Maltinho, vamos fazer dois amigáveis e despedimos. Mas antes disso, vamos dar aqui um saltinho no campeonato nacional. Da primeira ronda. Penso que já há novidades do campeonato nacional. Malta, tem havido aqui muitos aspectos interessantes. Vocês quiserem, deem um saltinho no fórum. Está a haver muitas discussões sobre algumas ideias e tudo mais. Mas passem lá à vontade. Portanto, já temos notícias. O Moltenski diz-nos que terminou a fase, a primeira ronda. E vamos ver como é que correu estatisticamente. É a primeira vez que eu estou a vir aqui. Portanto, na primeira liga, o Rui Silenós dos Portugali passou em primeiro, malta. Muitos parabéns ao Rui. Campeão nacional, campeão regional e campeão do mundo da OSM. É o treinador com mais currículo do mundo inteiro da OSM. E é treinador dos Portugali. Ele já não está nos seus tempos ários de evoluir plantéis fortemente. Mas, taticamente, ele ainda é um treinador muito forte. Portanto, foi o melhor desta liga com 56 pontos a passar à próxima fase. Depois, tivemos outra liga, malta, em que o Tiago Rosa passou. Aqui, o Mitos dos Portugali ficou em quinto lugar. Não sei se passou, se não. Tem 48 pontos, portanto, morreu na praia. O Mitos não passa à próxima fase. O primeiro classificado aqui teve 66 pontos, malta. Muitos, muitos pontos. E sem penalizações. Portanto, ele fez uma excelente época com 66 pontos. Depois, temos na terceira liga, Nelson Longo. A termos um campeão com 52 pontos. Aqui, o campeão com muito menos pontos. Foi uma liga mais equilibrada. No geral, com todos os treinadores a fazerem menos pontos. E foi estes os apurados desta liga. Mais uma liga. Temos aqui o João Afonso Tiago, como campeão. Fez 60 pontos. Aqui, outra liga, malta. Temos o Medina dos Portugali com 60 pontos. A ser campeão da liga. Muito bem, o Medinas. E depois temos o Bruno a morrer também na praia. Num quinto lugar, malta. E eu já perdi a conta quantos treinadores ficaram no quinto lugar. Treinadores talentosos a ficar no quinto lugar. Muitos mesmo. Portanto, aqui o Bruno também a ficar no quinto lugar e a ficar pelo caminho. Lembro que era muito complicado nesta fase passarmos... Porque era 16 equipas e só passavam 4. Era muito imprevisível. Malta, aqui nesta é a nossa liga. Fizemos também 66 pontos. Foram muitos pontos. E foi também um dos treinadores que fez mais pontos. Fizemos a melhor defesa. O Santos, o melhor ataque. Aqui tivemos o meu irmão a passar em quinto lugar, malta. Ele passou com 50 pontos. Eu já vou mostrar quem passou do quinto lugar. Em quinto lugar, porque passavam só 4, salvo erro. Das 26 ligas, só passavam 4, os 4 melhores quintos lugares. Portanto, o meu irmão teve muita sorte em passar no quinto lugar. Aqui nesta temos o nosso conhecido Cascão. O Nené foi... O Nené Nuvais foi o campeão desta liga. Ser campeão com 58 pontos. Depois nesta temos Daniel Rodrigues a campeão. Com 55 pontos. Liga dos Arcos. Temos Marquim Talharin com 69 pontos, malta. Penso que foi o MVP da competição. Penso que foi o treinador com mais pontos. Marco Talharin com 69 pontos. Penso que foi o treinador que fez mais pontos desta fase. Aqui nesta temos o nosso conhecido Paulo Ferreira, dos Portugalem. Staff do ASM. E o campeão foi o Joel Gil com 59. Aqui nesta o campeão foi com 55 pontos o Sérgio e o New Team. E temos também o Gui Martins a passar. E mais um Portugalem a morrer na praia no quinto lugar, malta. Game 9 a varum a ficar pelo caminho. E mesmo sendo o melhor ataque, por um ponto. Que não... Um ponto, sim. É por um ponto. Porque depois com 50 pontos ele ia... Passava como quinto lugar. Provavelmente por causa da diferença de golos. Portanto, malta, foi um pouco infelicidade. Também mais um treinador. Portugalem a ficar pelo caminho no quinto lugar. Ora bem, nesta liga temos o Rufia Also com 61 pontos a passar. Temos também o nosso companheiro Estrídos, Portugalem, a passar nesta fase. O campeão desta liga teve 61 pontos. E aqui também tivemos um quinto classificado, o Tetos, a passar como quinto classificado. Liga Machado de Matos. Temos o Barbo Negro com 57 pontos. Com 57 pontos foi o campeão. E aqui com 49 temos um quinto lugar a ficar pelo caminho. Com 49 ninguém passou. Aqui temos o selecionador nacional a passar em terceiro lugar. Como campeão temos o David Silva com 66 pontos. Também fez muitíssimos pontos. E temos aqui um dos grandes desgostos da liga. Temos o campeão nacional em título a ser eliminado na primeira fase. Malta, Zé Tigresa a ficar também na praia. A morrer na praia com o seu quinto lugar. Quinto lugar do Zé Tigresa a não lhe dar passagem à próxima fase. Fez 46 pontos. E não conseguiu passar. É pena, mas isso também significa que são ligas competitivas, imprevisíveis e tudo. É preciso sorte e azar para tudo. E a sorte não teve com ele nesta fase. Portanto, nesta liga foi o Macedo com 60 pontos a ser campeão. Também aqui um bom desempenho. Temos o RD8S8PS. Se não me engano também já foi campeão nacional. Se não me engano posso estar a cometer um erro. Mas se não me engano acho que já foi. Nesta liga temos o Tim Gandhi, malta. Eixe, o Tim Gandhi é verdade, malta. Aqui o Tim Gandhi tem uma história interessante. Ele não passou com 50 pontos. Ele não passou à próxima fase. Devido à diferença de golos por um golo que ele não passou à próxima fase. Por um golo, malta. Um golo. Isto é o escândalo de morrer na praia. Portanto, isto é o pico máximo de morrer na praia. É o caso do Tim Gandhi. Ok? Por um ponto não passou à próxima fase. Porque se ele tivesse mais... Por um ponto não. Por um golo. Um golo. Se ele tivesse mais um golo passava na diferença de golos com outro treinador. Eu já vou mostrar essa classificação dos melhores quintos lugares. Portanto, aqui ia passar o Navinho com 64 pontos. Também muitos pontos para o Navinho. Aqui temos também alguns treinadores conhecidos, malta. Temos o X Speed D Kill a fazer 64 pontos. Muitos pontos também aqui. Depois temos o companheiro Warrior, o Francisco, a fazer 48 pontos. Também a passar à próxima fase. Embora neste grupo todos os treinadores tenham muitos poucos pontos. Aqui, porque foi mais equilibrado. Aqui temos o Renato Pratas a morrer também na praia, malta. Um conhecido de nós. Ele já subscreve o nosso canal, já desde o início do canal. E o Renato a morrer também na praia, no seu 5º lugar, malta. Muitos treinadores conhecidos a ficar em 5º lugar. Ora bem, maltinha. Nesta liga temos Mr. Tiago Moreira com 59 pontos a ser campeão. E depois temos, muito interessante, Master Guru. Líder do grupo Zitismo a passar à próxima fase, num 4º lugar. Como, pronto, passou à próxima fase, num 4º lugar. E aqui temos outro treinador no 5º lugar, o No Xavier. O Master Guru é o líder dos Zitismos há 50 mil anos. E é o primeiro campeão nacional da história de Portugal. Foi o primeiro campeonato nacional que houve. Ele foi o primeiro campeão nacional. Master Guru. Portanto, malta. Próxima fase. Temos o Matsuyama em primeiro. Isto é um treinador também muito talentoso. Temos Pudini, que a gente conhece dos nossos modos de carreira, a passar no seu 3º lugar. Marcinho também a passar no 4º lugar. Muito bem o Marcinho. Portokale. Ele disse que nem sabe como é que passou. Porque ele ganhou o jogo na última jornada. E conseguem perceber aqui que há muitos treinadores com 49 pontos. E foi a diferença de golos que levou o Marcinho a passar à próxima fase. E foram derrotas de adversários diretos que o mantiveram. Que o levaram a 4º lugar. Aqui temos a gente lá e um com 51 pontos a ser campeão. Foi um dos treinadores com menos pontos a ser campeão. Com 51. E temos um 5º lugar também aqui com apenas 46 pontos. E temos o Muralhas com treinador dos Luzes. Muito bom o Muralhas. Está sempre a bom nível neste tipo de competições. Aqui temos o Ismael, que também já participou no nosso modo de carreira, a passar no 4º lugar com 51. Mr. Andrézio, a passar com 58 pontos. Foi o campeão desta Liga. Aqui também temos um 5º lugar, a passar com 50 pontos. Com uma boa diferença de golos. E o salvou à fase seguinte. Portanto, Liga Varzim. Temos o Felipe Santos. Com 60 pontos. Foi o treinador campeão desta fase. E depois temos o nosso conhecido Conichua, a passar no seu 4º lugar com uns sólidos 55 pontos. Muitos parabéns ao Leandro, que fez aqui uma excelente fase de campeonato nacional. Maltinha, na Liga da Vizela, na Liga da Vizela temos Freitas e Coma. Um dos treinadores talentosos do Grupo Adres Portugal. É passar no 1º lugar com 55 pontos. E foi o campeão desta Liga, Liga Vizela. Depois temos destaques individuais, Marco Talharin. Portanto, o tal treinador que fez 69 pontos. Foi o melhor, foi o treinador que fez mais pontos. Nós estivemos a lutar por este prémio, mas devido a alguns empates nas últimas, na 2ª volta, ficámos com 66, o que foi também uma participação extraordinária. Depois, dos 23 treinadores que terminaram as suas... Há 23, eu digo que são 26 ligas, mas há 23. Dos 23 treinadores que terminaram as suas ligas em 5º classificados, ficaram apurados os 4 melhores, de 23, é muito pouco, que foram identificados em função da pontuação obtida nas suas ligas, servindo de critério dos empates, os 5º valores. Maior diferença de golos, maior número de golos marcados, menor número de golos sofridos, maior número de vitórias na Liga, conforme estava estipulado nas regras da competição. Portanto, temos... Esta foi a classificação dos 5º lugares, Malta. O 5º lugar que fez menos pontos foi 44, e o melhor foi 50 pontos. No entanto, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 treinadores com 50 pontos, Malta. E aquilo que definiu a diferença entre eles foi os golos, Malta. E aqui temos o time Gandhi com uma diferença de 10 golos para o primeiro, para o Caredrode, que fez uma diferença de 11 golos, Malta. É mesmo morrer na praia. Reparem, por exemplo, o Game 9 over 1, se tivesse mais 1 ponto, fazia uma diferença de 17 golos, e era um dos treinadores com a melhor diferença de golos, e por 1 ponto ele não passa. Portanto, aqui houve muitos treinadores a morrer na praia. Quem morreu mais na praia foi o nosso time Gandhi, do Sportacal DB. O meu irmão bem se safou com isso. Ele teve uma boa diferença de golos, o que o ajudou muito a passar à fase seguinte, com 50 pontos. Este treinador teve 53, o Rui Almeida, e também passou. Porquê, Malta? Porque teve uma penalização de 3 pontos, devido a melhorar um dos jogadores. E isso retirou 3 pontos a ele, mas mesmo assim conseguiu passar. Mas mesmo assim conseguiu passar. Portanto, suplentes para os oitavos de final, estas são as ordens. Portanto, se houver algum treinador a desistir dos oitavos de final, o time Gandhi entra. Pode ser a sua sorte. E vamos ver se alguém desiste ou não. E foi assim, Malta. 4 penalizações. Foram os treinadores todos que tiveram penalizações na liga. Houve alguns, também eram muitos, muitos treinadores. Agora temos um calendário dos oitavos de final. Começa? Não. Publicação das classificações finais dia 12, portanto foi hoje. Neste caso ontem, que vocês estão a ver o vídeo, é já dia 13. Bem como os suplentes. Eu hoje já não vou fazer amigáveis, Malta. Vou acabar aqui com os dados aqui do Campeonato Nacional. Portanto, dia 13 do 12, segunda-feira, amanhã, há os sorteios. Portanto, já vai ser nos clubes históricos, na Liga Nostalgia, onde as equipas são mesmo iguais. Eu pessoalmente preferia esta Liga anterior, porque as características dos jogadores fazem-me mais jeito para as táticas que uso. Mas vamos jogar agora na Nostalgia, que é onde é, tradicionalmente, os campeonatos nacionais. Seguindo a mesma lógica do que foi feito na primeira ronda. A ordem do sorteio de cada liga define também a equipa de cada um, com as equipas sortidas ou sorteadas por ordem alfabética. Resultados do sorteio? A partir de terça-feira, dia 14, ao final da manhã. Portanto, dia 14, vai haver publicação das ligas e as equipas que calham cada um. Abertura do período de voluntários a potencial moderador. Para ver quem quer gastar coins, criar a Liga e organizar a Liga, os potenciais moderadores que criam. Eu normalmente faço isso, malta, mas como vai ser uma terça-feira, eu estou com cheio de trabalho, malta, devido à minha área de trabalho. Estou com muito, muito de trabalho e não estou a conseguir criar ligas. Se tiver que ser, a gente vai tentar arranjar de alguma maneira. Até porque nessa hora eu estou a sair do mestrado, o que não me dá jeito nenhum. Mas pronto, se me calhar a mim, vamos ver como faço. Como a gente tem muitos boss coins, eu normalmente não me importo criar. Ora bem, vamos, dia 17, sexta-feira. Temos a listagem das ligas com a identificação dos moderadores. em instruções de criação das ligas. E dia 20, criação e arranque das ligas dos oitavos de finais. Vai ser a uma segunda-feira, entre as 21 e 45 e as 22 e 45. Ora, precisamente que eu estou em aulas de mestrado. É um bocado mal por isso. Vamos ver como é que corre. Portanto, qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Quer dizer, nesta altura até posso já estar de férias. Não sei, por acaso não sei. De férias de escola. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Cumprimentos a organização. E está assim, malta. Portanto, está assim. Depois temos aqui algumas mensagens. Temos visto aqui algumas mensagens sobre... A divulgação, não. A divulgação, não. O oferecer jogos ao adversário. Portanto, a organização, a Otopé, tomou a decisão de não punir jogadores. Ela já tinha tomado essa decisão no início da competição, não é? Mas houve alguns casos mais evidentes. O que surgiu de novo, essa polémica. Porque a organização, no início, disse que iria... Deixava o OSM e o staff do OSM, que têm as ferramentas certas para isso, analisar as situações e punir quem deve punir. No entanto, o OSM é um bocado passivo nessas coisas. Portanto, é provável que não faça nada ou demore muito a fazer alguma coisa. Vamos ver. De qualquer forma, tem havido algumas discussões sobre isto. Sobre se deve ou não penalizar alguns casos polémicos que houveram. E houveram casos polémicos. Mas pronto. Nunca há certeza absoluta que foi manipulação. A gente pode ter 95% de certeza que aquilo realmente foi uma coisa manipulada. Mas pode não ser. Pode não ser. O jogador pode ter estado a dormir até tarde. Uma coisa qualquer, não é? Não é? Maltinho, obrigadíssimo por estarem aqui connosco. No canal da OSM Pro. Está quase aí a chegar o Natal. Comprem as prendinhas todas. E malta, amanhã contra o Irão. O Irão não vai ter uma vida fácil. Para o jogo de amanhã. A gente provavelmente vai em 4-3-3 e vamos rodar a equipa. Porque o empate basta. Mas é muito pouco provável. Se tinha que ser um golpe de milagres. Que o Irão sacasse a vitóriasinha. Portanto, o Felgers vai ter uma tarefa dificultada. Mas a gente está aqui para cumprir o nosso favoritismo. E vamos fazer o melhor que conseguirmos. Maltinho, um abraço. Até amanhã. Obrigado por estarem aqui connosco. Bem, maltinha. Se quiseram continuar com o canal da OSM Pro. É só clicar no vídeo que aparece no ecrã. Um agradecimento especial a todos estes presidentes aqui do canal. A OSM Pro que nos apoiam tanto. Esta lista foi atualizada no início do mês. No início de janeiro. Volta a atualizar a lista. Um abraço a todos, malta. Até amanhã. Um abraço a todos.